Vou se lembrar da parada, agora não desce nosso empate Vou deixar um ponte abraçar no site, divulga funk Valeu! O bonde é chapa quente, sem melhoros é nóis quem tá Quem tá representando os MCs de PH É nóis, tchau Mas esse é o site mais bolado do funk, esse é o bom E quem é que tá do outro lado ali, meu mano tom Serangata chapa é quente, bomba no ar todo estanque Rapaziada, é tudo novo, é uma missão de divulga funk Vou te dar um papo, eu te falo como é O bagulho é chapa doido, eu sou John John do Sumaré Já tá tranquilo, sem neurose, porque o funk nem é segredo Já vou na autêntica, 67, o capi já é o ferro Caralho, o bagulho é doido, vou mandar no sapatinho É o som divulga funk, já tá gente, eu me siga Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil E aí rapaziada, aqui diretamente do Rio de Janeiro Tô aqui mano, com meu parceiro MC Lano Minha irmãzinha MC Rayara Divulga Funk é tudo nosso, fechadão até o final Menino aqui ó, música estourando em vários lugares do Brasil Vai dar uma parainha aqui só pra rapaziada que curte o Divulga Funk É o Divulga Funk do Rio de Janeiro e BH mandando em todos os starts o rival E aí galera do Divulga Funk, vamos botar o careca pra fora, não é não? Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora É festa das meninas e o careca bem que rola As meninas estraga, mas isso agora o careca tá participado O careca tava com o dança e o depressão, mas não vai passar É festa das meninas e o careca bem que rola Bate de frente que você vai ver 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 Mata essa mulher ainda. Gente, a consequência da vida. A consequência. Eu queria agradecer a vocês. Os caras não colocaram o brother, não colocaram os marlinhos, mas tá de boa. A missão foi comprida. É nóis, hein. Come, 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 come. Vamos lá, vamos lá. Vai, Bardão. No amor. Diferente. Vai, vai, a versão do Jojo, a versão do Jojo. No amor. Inventado. Tchau, tchau, tchau. Ela é descendente do Jojo, é separado. No amor. Inventado. Ela é descendente do Jojo, é separado. www.difungafunk.com.br